Estes são os auscultadores Sennheiser HD206, uns auscultadores económicos, mas com qualidade Sennheiser. E vou mostrar tudo sobre estes auscultadores, o que vem na caixa, características, qualidade e demonstrações, para conheceres tudo sobre este produto. Mas antes, subscreva o canal porque eu publico novos vídeos todas as semanas. Estes são os auscultadores da Sennheiser, são o modelo HD206. Tem aqui a etiqueta que são originais da Sennheiser. E vem incluído na caixa, então, os headphones com um fio e um adaptador para um jack de 6.5mm. Podemos ler algumas especificações. Tem uma frequência de resposta de 21 Hz a 18 kHz, uma independência nominal de 24 ohms, um nível de pressão sonora de 108 dB e uma distorção harmónica total inferior a 0,7%. Então, diz que tem som estéreo, um design circunmatoral fechado para redução de ruído de ambiente, um design robusto mas leve e são almofadados de alta qualidade para as orelhas em couro artificial. Vamos, então, abrir a caixa deste Sennheiser HD206. Abrimos aqui por cima. Os auscultadores vêm num saco de esponja e é tudo o que vem cá dentro. Não vem mais nada dentro desta caixa. Vamos guardar a caixa e vamos tirar os auscultadores, então, aqui do saco. E cá estão eles. E ainda deve vir mais uma coisa que é isto. Dentro do saco não vem mais nada. O saco vem só para proteger contra riscos e pó. Então, temos aqui os auscultadores, que é a única coisa que vem na caixa. Os auscultadores com fio e um adaptador para uma ficha de 6.3mm. Em relação às características da tecnologia, são os auscultadores dinâmicos, estéreo. Têm uma frequência de resposta entre 21 Hz e 18 kHz. Um nível de pressão sonora de 108 dB. Uma independência nominal de 24 Ohms. E uma distorção harmónica total inferior a 0,7%. As características destes auscultadores são over ear, permitem colocar à volta da orelha para reduzir o ruído e até ouvir melhor. São almofadados nas orelhas, ambas as orelhas, mas também em cima, com couro artificial. Podemos ver aqui a ursura e a esponja. Tem um fio, o fio deverá ter 3 metros, mas depois vamos medir para vermos exatamente o tamanho. Utiliza uma ligação de um jack de 3.5mm para ligar dispositivos. Tem um peso de 215 gramas, incluindo o peso do fio, porque ele ainda tem algumas gramas. Então, estes auscultadores, como têm um fio, utilizam uma ligação de um jack de 3.5mm. Que é este jack que ligamos tradicionalmente a dispositivos, que os smartphones estão a deixar de ter. Se não utilizar um adaptador, então poderá ligar isto a equipamentos ou um computador. Mas também traz um adaptador para um jack de 6.3mm. Para ligar a máquinas mais profissionais, que utilizam este tipo de ficha maior. Então, podemos ligar isto assim. Transformamos esta ligação numa ficha de 6.3mm. Uma ficha maior. Podemos ver a diferença. Uma tem 3.5mm, uma tem 6.3mm. Portanto, este é o adaptador que permite aumentar o tamanho da ligação. 3 metros de fio é muito comprido. Maior que o normal. O normal é entre 1.5 a 1.8 metros. Portanto, isto é apropriado para quando temos os equipamentos de som longe da nossa posição, o computador longe. Por isso, poderá achar que é um fio muito comprido, se estiver a usar perto do computador. Uma solução que eu faço é, volto a enrolar o fio perto do conector. Por exemplo, assim. Enrolo aqui esta parte. E metade do fio já está assim dobrado. Temos aqui a ficha. Pegamos novamente no arame. Enrolamos o arame. Assim. E assim reduzimos o tamanho do fio. Se eu estiver agora perto do computador, agora só tenho um fio de 1.5m. Toda esta parte está ligada ao computador. Não me incomoda. E eu reduzi o fio para metade. Portanto, esta é uma solução. E é sempre melhor ter um fio maior do que um fio mais pequeno. Porque assim pode estar mais longe do computador. Só tenho que libertar aqui mais espaço. E assim posso estar mais perto ou mais longe de um dispositivo de som. Por exemplo, se eu estiver a usar os auscultadores em frente de um computador portátil, eu não preciso de um cabo de 3 metros. Portanto, eu posso enrolar o cabo junto da ficha e assim reduzo o tamanho do cabo apenas para 1 metro. E assim não há grande problema do cabo ser muito grande se não nos importarmos de o dobrar na ponta. Este foi mais um vídeo sobre os auscultadores Cennheiser HD 206. Mas vão haver mais vídeos para conheceres tudo sobre estes auscultadores e decidires se deves comprar este produto. Agora, subscreve ao canal porque eu publico novos vídeos todas as semanas e vou trazer outros modelos de auscultadores.